A resposta começa agora na transmissão do Fox Sports. As torcidas das equipes são impressionantes, não param de cantar um minuto, todo o tempo tá lá gritando, incentivando, apoiando a sua equipe. Na verdade os torcedores, muitos deles com o ingresso na mão, garantido, chegam no meio da tarde e ficam nos bares ao redor, né, saboreando aí aquele feijão tropeiro, refrigerante, uma cerveja e aí faltando 15, 10 minutos pra bola rolar, esse pessoal começa a entrar e isso aqui se torna um caldeirão, João Guilherme. É verdade, veja aí como a turma toda está se movimentando. Vai terminar, hein? Abre intervalo, já já nós voltamos com o Zinho, com o Quesada, com a Nadine, com o Ricardo Lai e com você que está curtindo, está se divertindo com a gente. Fox Sports, torcemos juntos! 0 a 0 Volto com vocês aí, João e Paulo. Meu Deus do céu! E aí, como informou o Flávio Winnick, jogadores pra não ficarem parados, né, é dia de treinamento. Quem não tá jogando, vai fazendo a atividade. E o drone subindo pra registrar tudo. Trabalhou, segurou, ele inverteu o jogo. Quando o apito ao árbitro!